Como ficará o atendimento enquanto os valores não forem ressacidos para a Copa Neste? A nossa maior preocupação é com a saúde da população. Todos aqueles pacientes que têm alguma condição cirúrgica, que têm uma gravidade, algum risco de vida, nós atenderemos. Fora até mesmo dos hospitais onde existe anestesiologista de plantão, nessas unidades onde só trabalha com cirurgia eletiva, vai ter um anestesista disponível 24 horas por dia para atender os casos de urgência. Então a população será assistida, sobretudo, zelando pela sua vida. Porém, se nada for feito até o dia 31 de janeiro, o que pode ocorrer? Depois do dia 31 de janeiro a gente vai rescindir legalmente o contrato e aí a responsabilidade passa a ser dos gestores, inclusive com as urgências e as emergências. Como a dívida de Estado e Prefeitura, se uma das partes pagar, resolve-se o problema? Não resolve. Tem que haver uma ação conjunta das duas secretarias e também com a Secretaria de Planejamento, é quem manda do dinheiro, não são os secretários. O que você faria aos médicos e à nova gestão da Secretaria de Saúde em relação a essa greve que está impedindo as cirurgias? Eu queria que a Gilles dizesse mais, porque não só eu, como muitas pessoas aqui estão sofrendo com certas faturas aqui. Tem pessoas aí que não só contam, como estão com duas, três faturas no corpo, através disso, tem muitos aí que não conseguem dormir, por causa da gravidade da lesão, né? E tanto eles sofrem como a gente também sofre, né? Que eles também não conseguem dormir, com os grifos e aperreamentos que o acontecido causa, né? Quanto antes essa cirurgia for realizada, melhor para todo mundo. Isso. Então, ontem começou, né? Vamos ver de hoje em diante, né? Como já vai acontecer, se hoje vai levar mais gente ou não.